Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Não pensa em fazer facul privada? Mano, pior que não Mas talvez quando eu tiver mais velho Assim, uns 30 anos Bem mais pra frente mesmo Se pá, eu faço uma facul de música, tá ligado? Como é que eu mando o Discord pro Juqueira? Como que eu vou mandar o Discord? Como é que eu vou mandar o Discord pro Juqueira? Pera aí, deixa eu fazer essa missão aqui Ok Valeu, titio E aí, bonechou E aí, picos Tranquilo? Tranquilo Eu tive que lançar um Ramos do Lorde Semi aqui, rapaziada Caralho, nem vi Hum, tô de ação, mano Brotamonte, deixa o bonehook aí Sim Os cara baniu tudo, mano Kartos, Lilia, Fiddle Acabou a pôr Obrigado, os cara Os cara, mano Foca o melhor no time Que isso Tá muito volta fora dos cara Ih, azedou Para a minha erva Esse Vlad pega 6 agora, ô Bonner? Eita, boa Pega, pega, pega Nossa, eu vou ser fumado aqui Tô sem pós-shoque Calma Ah, esse botchilene ajuda eu, meu Deus Bora, rapaziada Tem pós-shoque Olha meu boneco, rapaziada Pode, pode Ai, caralho Tá bom, tá bom Maravilha Tio, show de bola Ai, velho Se fosse mais Ah, depois eu vou lá Vou ter mais-shoque, ó Cheguei Olha, já levantou um tizinho Tá fincado aqui, velho Ih, ficou louco, cria Ficou louco Dá, dá Vem, vem, vem Eu vou tá sem a mole Vem, vem, vem Só isso Eu tanco isso aqui Vem, vem, vem Eu não vou ter o bagulho não Não vou ter o bagulho não, Bonner Vai ter que ser tu Ó, mais um alto Tô vivo Tá vivo Tá vivo Vamos embora, titio Pega tudo, Bonner Show Que eu quero é teu Fazer o seu O mestre tá aqui, tá? Ah Mano, foda que a botchilene desse também miou, velho Tem que esperar o botchil desaparecer Olha, o vizinho tá vindo firme Calma, calma, calma Tô dando pra fora Fudeu Vou pegar ele Vem, vem, Bonner Vem, Bonner Ulta, Ulta, Bonner Ulta, Bonner Só mata, só mata Aham Coisa linda Calma, agora é tentar sair disso aqui, velho Nossa, gente Não vou virar, não Três por um Eu tava morrendo Pegando barricada Tulei Pra sair Ih Ó, a próxima missão vai ser proteger a torre do top, hein, mano Que aí a nossa botchilene leva tranquilinho Vambora A gente deve a botch, não? Vai Ute dois minutos Se tiver wave, mano Eu acho que não vai ter wave Vai demorar Ah, será que dá tempo de dropar, mano? Nossa, velho Calma Calma, calma, calma Tava com o down Ai, nossa, ai, nossa É tudo nosso, porra Nossa Cara, minha wave tá uma merda e cria Mas a wave tá botchil, vai direto pro top Levantei Só vem, só vem, só Eu vou ligar o Ghost, vou ligar o Ghost Vou ligar o Ghost É isso Bode demais, caralho Aê, peguei Tava dessa piranha Mais um Boa, boa, boa É isso aí, foda-se Vou puxar o mid lá Tô pegando visão aqui, mano Nossa, ele foi um intuito Tô aqui, tô aqui Bora, 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 bora Matar esse aí, acabou o time deles É isso Calma, calma, calma Vou levantar, vou levantar, vou levantar Dale Vambora, vambora Calma, calma que o boss tá vivo Peguei ele, peguei ele Dei meu dano, mano, dei meu dano Dei meu dano, é com vocês Mas deu ruim ainda, não sei como Quase, mano, quase Ela não morre Deu ruim porque esse boneco é muito balanceado, velho Nossa, os caras vão levar tudo ali no mid, velho Não, não, o pessoal fez isso Mano, por mim é a boa, mano, é de startar esse barão que os caras vão ter o recal todo atrasado É arriscado, é arriscado, tá ligado, mas... Mano, eu ganho qualquer carro É a resposta Deixa eu pegar uma frutinha aqui Os caras tem que puxar a mid ali primeiro Tipo assim, é arriscado É arriscado pra caralho Mas deu ruim, deu ruim Ai, meu... E aí, agora? E agora? E agora, José? É isso, é isso, é isso Vai ter que fazer até o final agora Foda-se Django deep, Django deep, Django deep Mano, só tem um probleminha, rapaziada Eu tô sem smite Mas faz, faz, faz Faz, faz, faz Eu tô sem smite Só faz, só faz, faz Só faz, só faz Mete o pé, mete o pé Mete o pé Mete o pé, mete o pé Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Boa, boa, boa O barão com 4 mil Eu vi que eu tava sem smite, véi Que pariu, véi Como que isso aconteceu, Kenji? Sei lá, viado Caralho Mas sim, deu bom, é isso que importa Mano, bora usar o barão mid aqui agora, se pá Agora é 40 séculos tem ult, mano Não consigo ficar contra a Riven nem contra o negócio Olha, olha as vezes da Riven Não dá pra matar ela Tem que matar o Vlad mesmo Que isso, o cara fez isso, hein Nossa Vixe Mas tem que lutar aqui Tem TP, tem TP, tem TP Vem que eu tango, vem que eu tango, vem que eu tango Nossa, chegou o Vlad Calma, tô segurando o que dá Tal tem a Riven, tal tem a Riven Levantou ela, mata a Riven É a Riven, é a Riven Nossa, ela tem Zorias, que porra é essa? Ai, smitei Beleza Aí, olha os bonecos Cara, a Riven ganhou muito tempo de novo, brother Ela tá de rampa no Inlec Que porra é essa? E lá vem o Pig Alguém é o culpado Alguém é o culpado, bonechou O Bolu não consegue perder Sobrou pra ele Caralho, rei Tô dando no meio, tô dando no meio Pô, esses caras tá ousado, hein, mano Tá mesmo, baixando pra frente Pô, vamo fazer aquilo mesmo, hein, véi Vamo focar, sei lá, Vlad e Samira, hein Vai dentro, vai dentro, vai dentro Que isso, cara? Que? Que que foi isso? Mano, que porra foi essa, véi? Olha eu, olha eu Cara, que porra foi essa, né Nossa, foi doideira Coitado do cara, mano Caralho, mano Foi mais perto aí, Atrix Eu joguei mal, joguei mal Não, eu já Ah, esqueci, tá da hora A fomeu falou mais alto A fomeu foi um manípro, gente Foi manípro, me divertiu, velho É, eu também, velho Valeu, Atrix Valeu, Ken, tamo junto Valeu, Bonner, valeu Vou de raio também, rapaz Já, tamo junto aí Boa live pra você, gente Ô, vai de almoço, Atrix Como é que vai ser? Vou de almoço, 100%, cara Achei de fome Eu vou lá também Mas você vai querer jogar mais? Não, depois eu vou de laxar, Kenezinho É, que valeu, pai Tamo junto Valeu pela moral, né Tudo de bom, hein, mano Você também, mano Sogrinha Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau